Olá pessoal, tudo bem com vocês? Já trouxe um vídeo falando sobre as luzes que estão acesas aqui no painel, tá? Já trouxe um vídeo falando sobre isso, mas eu vou repetir de novo, tá? É muito importante isso, tá? É que é o seguinte, muita gente não repara, não repara essas luzes que estão acesas, vermelhas, que estão acesas aqui no painel, tá? Muita gente não repara isso. E o que acontece? Acaba aí fundindo o motor, acaba dando um problema sério aí, tá? As luzes mais importantes aí são do óleo, tá? São uma do óleo aí que é a mais importante, você tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Mas aí, muita gente não repara essas luzes que estão acesas aí, tá? Uma luz EPC aqui do canto, essa luz aqui debaixo da injeção eletrônica, do óleo, a do freio de mão e a da bateria, tá? A luz da bateria, pessoal, quando essa luz da bateria, você der partida e a luz da bateria não apagar É porque tem alguma coisa lá que não tá carregando, o alternador não tá carregando, tá? O que que acontece? Você vai dar partida, você vai andar com o carro, tudo bem, até quando ele tiver a bateria, ele vai andar Mas na hora que ele acabar a bateria, ele vai desligar o carro, tá? Porque o alternador não está carregando a bateria, tá? Essa luz tem que permanecer apagada Significa que o alternador está carregando, tá? Então, isso, ela vai continuar carregando a bateria e o carro vai continuar ligado, tá? A luz do freio de mão, ela quando tá acesa é porque o freio de mão tá puxado, tá? Se você soltar o freio de mão e essa luz não apagar, é o sensor do freio de mão Vou tá deixando o link na descrição aí do sensor do freio de mão, tá? Eu tentei regulando o freio de mão, que eu acho que vou aproveitar e vou deixar aí também pra vocês A do óleo, pessoal, a do óleo Se acender a luz do óleo, para Acender a luz do óleo, encosta, desliga o carro Pra ver o que que tá acontecendo Se tem óleo no motor, tá? Quando acender a luz do óleo, para imediatamente Para o carro Não persista com o carro Fala assim, ah, é só um mau contato Para, se você não sabe se é um mau contato, tá? O recomendado é parar e olhar, tá? A cebolinha de óleo, quando ela tá com defeito Que ela começa a vazar o óleo da cebolinha de óleo lá O que acontece? É... dá um mau contato Essa luzinha vai ficar piscando Vai ficar acendendo e apagando Mas... eu recomendo você parar Porque você não sabe se é essa luz Aí... que tá com problema, tá? Se o seu carro já tá com essa luzinha piscando aqui Dá uma só olhada na cebolinha de óleo Vou tá deixando o link também na descrição aí Da... da cebolinha de óleo, tá? Luz... EPC Luz de PC, sensores Tá? Se só a luz da EPC não apagar Leva no mecânico Pede pra ele dar uma olhada em todos os sensores Do pedal do freio Pedal de miragem Pedal de acelerador Manda olhar em todos os sensores Ele passa um scanner Ele já recusa lá Ele já sabe, tá? Luz de PC, sensores E a luz de injeção, pessoal Não tem segredo Essa luz de injeção aí É o problema na injeção Tem alguma coisa na injeção Que tá com problema, tá? O seu carro vai começar a dar umas falhadas Vai começar a ficar ruim Essa luzinha vai ficar acesa, tá? É... sintomas em injeção aí Muito... aí vai ter que passar aí Um scanner E dar uma olhada de onde que tá o erro Com o pacão Tentar corrigir Esse erro, tá? Então essas são as luzes aí Eu expliquei cada uma delas aí Tá? É... Também tem uma aqui Que é do tanque de combustível Agora que ele tá... Que ele tá com o tanque Tem ainda combustível Ele não fica aceso Ele fica... Ó, do tanque Também A luzinha acesa Quando o tanque tá na reserva Muitos aí É... Não... Não acende essa luzinha do tanque De reserva Ela chega na reserva lá Mas não acende É... Então você vai ter que olhar O sensor Tá? O sensor do combustível A boia lá Olhar Essa parte aí Por que que não tá acendendo Aqui Se ela não tá enroscada Tá? Então Ela... Sempre quando ela cai na reserva Ela acende a luz aqui Ele acusa lá no sensor Ela acusa E... Automaticamente Aparece aqui no painel Tá? Temperatura também É inserido Se você olhar Aqui do lado aqui Fica um... Diz aqui Com o tempo Da temperatura Tá? Pra casos Que tem o marcador digital É mais fácil Tá? Subiu a temperatura Aqui Ela vai acender aqui Tá? Caso que não tem O marcador digital Fique tranquilo Que aqui ó Aqui tem o... Aqui o ícone Da... Da temperatura Tá? Ela tem Também Tá? Mas O... O... O bom é vocês Olharem sempre Esse sensor Se tá funcionando Tá? Vê se o sensor Se tá funcionando Por que muitos O sensor não funciona Ou essa luzinha Que não funciona Tá? Então tem que olhar Muito isso Fazer um... Aí o check-up Geral do Do carro Pra ver Se funciona Tudo Tá? Aqui ó Você desliga O carro Você desligou A chave Ligou Ele vai acender A luz Do temperatura E do combustível Apagou Está funcionando Corretamente O sensor Tá? Então vocês Tão que olhar Esse Esse também Se acender A luz Da temperatura Para Pessoal Para Que tem alguma Coisa de errado Tá? Só a vento Tudo no motor Fazendo a temperatura Subir E acendendo Essa luz Tá? Sempre Dá uma olhada Nessas luzes Tá? Do painel Confere Vê se tá tudo Funcionando Se passar um scanner É... Ele vai... Se tiver algum erro Alguma coisa Ele vai recusar No scanner Tá? Então é isso aí pessoal Falou Até a próxima Tchau 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 Tchau